Música 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 Liza, olha lá, não, não tira, tá tão bonito o cabelo Olha lá, não, tá bonito o cabelo Nossa, mas você pôs mamar no teu cabelo, meu amor? Ai, desculpa, gente Raeliza jogou leite no cabelo Olha lá Não tira, ai, tá tão bonito o cabelo daí Raeliza Olha que linda a corujinha em cima Ai, que bonito que tá E o pé? Mostra o pé, cadê o Pepe? Olha o Pepe Cadê o Pepe? Cadê o sapato do Pepe? Tá aqui? Põe o sapato Olha o sapatinho, mostra pra todo mundo o seu sapatinho Olha lá, olha que bonita Da mulher maravilha o sapatinho Opa Gente, é sábado Um sol super ultra gostoso Deixa eu diminuir aqui o zoom E eu tô... Os meninos ficaram em casa Com a minha sogra E a gente parou Por que que eles ficaram em casa? Porque a gente veio ver... A gente tá vendo o preço de bicicleta pra dar Pra Papai Noel dar Então eles não... E eles não sabem que vão ganhar bicicleta Então, além de tudo que eles pediram e tal A gente quer dar bicicleta Então o Paulo veio numa bicicletaria aqui Pra ver o pão Ver o preço de umas bicicletas E a gente vai acho que em outra também Opa Pra ver o preço das bicicletas pra eles E é isso E daí acho que daqui a gente vai pra outra E daí depois a gente tem que ir no mercado Né amor? É E a bebê tá quietinha Que meu amor? Que meu amor? Ontem ela tomou vacina Porta uma bicicleta lá dentro custa 20 mil reais Sério? É sério 20 mil reais Uma bicicleta? Uma bicicleta custa 20 mil Nossa, é coisa de um carro Que bizarro É linda? Nossa, uma 20 mil Por favor, né? Você quer ir ver outra? Vamos ver Tem outra aqui por perto Vamos, vamos ver Enfim, tamo analisando pra poder comprar Eu gostei daqui Gostou? É bacana? Não é muito carinho? 4,69 sai Ah, é bacana Da Calói, aro preto Aro não, quadro preto é mó bonita Assim, vem completinha É? Ah, o cara falou que A vista, essas coisas Dá uma mexida ainda Ah, bacana Talvez saia pra uns 500, então Como assim saia pra uns 500, não é? 500, 400, desculpa Então tá aumentando o preço Vai dar uma mexida Claro, pra mais Não 400, então Talvez saia Eu não digo 400 Uns 420, talvez Ou ele dê de brilho As rodinhas Ah E... Então agora a gente vai ver outra E daí depois vai no mercado Ah, eu ligo vocês, tá? Ok Ok Então tá, beijo Aro 20, mó bonitinha a bicicleta Estamos saindo do Walmart E compramos um monte de coisa Uma coisa que necessita, né? É, um monte de coisa necessária Ah, mas não falei Um monte de coisa E... Eu queria comprar Na verdade eu também quero ver Comprar piscina Pra também dar de Natal Ó, amor Esse é teu Pra dar de Natal Só que... Só tinha piscina de ar aí Daquelas que infla Sabe qual que é o nome? Aquelas... Inflável Inflável, é? Ou aquelas gigantescas E aí com as gatas lá Piscina inflável não dá certo A gente tentou ter Piscina inflável em Buenos Aires Né, amor? Nós só era dor de cabeça Ah, vivia tendo que remendar Vivia tendo que remendar Porque as gatas subiam, né? Às vezes Subiam ali nas bordas Porque a borda é gorda Então elas queriam Queriam andar pelas bordas E acabavam enchendo a unha Ô, mas aquela que custa 4 mil Que é de não sei 20 e tantos mil litros Até com o limpador Aquela piscina Orra, bacana Mas tem que ter um espaço enorme, né amor? Fazer um consórcio Daquele negócio Colocar lá no terreno da avó É, tem que ter um espaço Gente, ali atrás não tem Mas legal Vimos várias coisas Mas eu quero ver também Porque tem a tal da Black Friday Em alguns lugares Não é bacana a Black Friday Mas a gente Em vários outros São... O Walmart vende coisa barata Na Black Friday, né amor? Vende Mas o Walmart O Walmart perdeu para as americanas Aquela vez, lembra? Lembra? As americanas também vende Mas é a loja física das americanas Vende bom No Black Friday A online não vende muito bem não Não, foi justamente o contrário Foi a online que estava barata? Não Eu tinha comprado um negócio Dos crianças No Walmart Que estava Estava quanto? Estava R$699 E eu achei um preço bom E comprei, lembra? Era um notebook, né? Aí depois A gente passando nas americanas Eu vi por R$599 E R$200 a menos o mesmo Aí lembra que eu voltei no Walmart Devolvi E a gente teve que comprar online E a gente teve que esperar chegar Ah, é verdade A gente teve que esperar chegar Mas estava R$200 a menos E era tudo Black Friday É E era Black Friday Da mesma marca A mesma configuração Mesmo tudo E eu lembro que Black Friday Também a gente conseguiu vários jogos Também bacana Lembra das crianças? O Sonic Que estava caro O Epic Mickey Que custava caro A gente pagou R$28 O original do PS3 Muito bom Então a gente está vendo Para esperar Black Friday Vamos ver o que acontece Porque eu sei que muitas lojas É fake Mas muitas lojas Também não é Então é bacana Não, tem gente que leva a sério É, vale a pena E está afim de vender Que meu amor? Que linda? Que? Mão, mão Mão? Tá suja a mão? Tá, peraí que eu vou arrumar A mão está suja, pai Ah E eu queria ligar lá para vocês Quando eu estava lá no Walmart Mas parece que o Walmart é proibido, né amor? Ah, eles enchem saco Não sei porquê Não sei porquê Pois é propaganda grátis Amor Mas deixa o saco, eu vou saber Colvo chato Te limpa, limpa o nenê Nossa, ela fez uma equinha Que ela pediu orelha É a única bolacha rechada que ela tem Uma bolacha rechada É, ela só pede o areia Olha lá a salsicha Que dá câncer Ai, que amor Dizem que Dizem que criança se come 12 salsichas por mês Pode... tem mais possibilidade de encontrar aquele câncer do sangue, né? Leucemia Doce de salsicha por mês Não é difícil consumir doce de salsicha por mês Então numa cachorro-quentada você come É, numa hora de cachorro-quente Num dia de cachorro-quente você come tranquilo três Põe até quatro Que você coma dois cachorro-quente com duas vinas cada um O que não é difícil Criança Ai uma criança põe aí já de uns 12, 13 anos Ô, e põe que você faz isso uma vez por semana Já era Olha só BM, ó É a crise Ah, mas dá pra vender, né amor? E você acha que ele sai da onde dessas que estão na rua? Não, mas é verdade, tem bastante carro reportado Nossa senhora, 19 mil um gol, deixa no cú Ai, mãe Ah, eu sou revoltada nesse carrinho Com o gol É, pra mim é o pior carro A gente teve um carro, um gol uma vez e ele só se ferrava Ele só deixava na mão, né amor? Não, não vou dizer Tipo, beleza, serviu Ah, não, mas foi terrível Mas foi, ele era foda Era duas vezes por semana o carro não dava problema Dava problema, é Olha o Harley Não, mas essa Harley ainda não é o modelo Essa Harley é bacana É bacana, mas o modelo que eu gosto é outro Eu gosto quando ele é do modelo da 48 Então tá gente Ela é mais hatch bike Quando a gente chegar em casa Eu ligo vocês de novo Eu quero ver que dia que eu vou tirar as coisas de Natal, amor Lá de cima Vamos, amor Daqui a pouco, tá? No fim do mês, né? É, um pouco antes do fim do mês Tipo, dia 20 e pouco Vai mexer, nossa, o que vai sair de aranha daquelas árvores de Natal Não vai porque tá calor Meu Deus do céu Eu vou abrir a árvore de Natal e vai sair já Nossa, Deus me livre Araquenofobia rules, né? Ô amor, eu vou passar aquele veneno que a gente comprou das aranhas já Sabe o que você tá fazendo comigo? Hã? Com a câmera você tá fechando o espelho Que eu uso aí desse lado Ui, sério? Ui, que horror Você tava me vendo e vendo você Tinha uma aranhona hoje de manhã Desse tamanho, assim, no quarto da Elisa Nossa, quase morri do coração Gente, então tá Quando a gente chegar em casa eu ligo vocês de novo, tá? Beijo Oi, gente Já é sete da noite E a gente chegou em casa Quê? O que rolou? Prepar Quase hoje Ah, sete e meia E a gente chegou em casa E daí eu comecei a limpar as coisas Limpei aqui a sala Passei desinfetante Aí eu tinha encontrado de manhã Uma aranha no quarto da Elisa E daí a gente tinha ido no mercado Eu tinha comprado Eu comprei veneno pra aranha Então eu passei nos quartos Todos os quartos Eu limpei com desinfetante todos os quartos E passei veneno pra aranha Em todos os quartos Então isso tomou um tempo Aqui, mas aqui pelo menos tá limpo Aqui eu não passei veneno Só nos quartos mesmo O Paulo fez hambúrguer De novo Esse fim de semana Porque hambúrguer é muito bom E a gente vai ver Minhos Opa, eu perdi o foco Mas hambúrguer é natural, né? É um hambúrguer saudável Mentira Não é com pesante Come A Elisa ainda tá comendo Olha lá Ela tá brincando e comendo Brincadendo Os meninos já tão de pijama Thomas também tá de pijama E gente Tá um Por do sol Tão lindo Não sei se vai fazer jus Olha que coisa mais linda Gente, tá meio dourado Olha que lindo sol ali Não sei se dá pra ver Olha que lindo Nossa, é muito lindo O pôr do sol aqui em casa Olha E daí lá no segundo andar Ainda fica mais bonito Nossa, só tá laranja Meio avermelhado Meio amarelado Aham Olha que bonito Nossa, eu acho muito lindo isso Sai, irmão A mãe tá fazendo Então tá, gente É, até a Elisa foi ver o pôr do sol Não Descem daí Senão ela vai cair Deus o livre A bóbora caiu A bóbora não viu Então tá, gente É isso Eu ligo vocês daqui a pouco Porque agora a Elisa tá comendo Assim que ela terminar Não caiu batata Ih, meu amor Ela comeu tudo Deus o livre Eu acabei de passar a desinfetante aqui Eu não quero batata Se cair, enche de formiga Eu tenho dois problemas aqui no verão Formiga e aranha Nossa, encontrei um montón de formiga Nossa, formiga Qualquer coisinha assim Pequenininha Que você deixa cair no chão Nossa, lota de formiga É terrível Nossa, é muito ruim Nossa, teve o dia Aquele dia estranho Então tá, gente Então tá, gente É isso E eu vou... Depois que a Elisa comer A gente vai dar banho nela O Paulo foi comprar maionese Que não tinha Aí depois que ela comer A gente dá banho Mãe, mãe Mãe, mãe Mãe O que ele quer? O que ela quer? Elisa, venha, linda O que ela tá fazendo, filho? Vai lá ver Ela tá querendo um prato Pra quê? Um prato de carne Ah, acabou Acabou Mostra pra ela que acabou Levante ela Mostra pra ela que acabou 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 Batata E se deixar ela só com a batata frita E na verdade ela é frita Com óleo saudável, né, gente Mas mesmo assim Não pode exagerar O Paulo fritou bem pouquinho E esse hambúrguer é caseiro Sem sódio Um monte de coisa frita No óleo de coco Então tem todo um negocinho Pra ficar mais saudável Do que o comum, né Então tá, gente O que é o que eu tô comendo? Batata? Achou uma batata? Não, achei uma batata no prato dela Ah, tá bom Não liga Então tá, gente Eu ligo Aí depois que o Paulo chegar Do mercado Que ele foi comprar maionese Ele já vai dar banho na Elisa E hoje a gente vai assistir Minhos A Elisa vai dormir E vai ficar todo o resto da família Aqui assistindo o filme Coitada da Elisa Não vai assistir nada Não, mas a Elisa na cidade Não gosta Filho de filme Sério Ela não tem paciência Nem o filme de Yoga Bagawa Não, mas o Yoga Bagawa tem 40 minutos O filme é o dobro, meu amor Não dá Ah, imagina do Não dá, não dá Ela não Da galinha pintadinha Tem uns 43 Então tá, gente É isso Depois eu ligo vocês de novo, tá? Olha lá o fast food É, a única coisa que tem de mais teste É a batatinha Que não é Tipo, a outra vez a gente pegou E ficou em casa, né? Uhum É coisa de preguiça, né? Hum Olha, tá muito bom É mentira Coloca maionese pras crianças, amor Coloca um pouquinho, amor Só maionese Será que tem muita batatinha pra eles? Não, né? Não Gente, essa maionese É Essa maionese não é só Mostarda É, maionese Mostarda Pra vocês, você quer? Quero, um pouquinho Aí deu Essa mostarda é tudo de bom Spicy brown mustard É sério É muito gostosa Recomendo E agora a gente vai ver Minhons, né, pai? Minhons Minhons Eu não coloquei nem ketchup Nem mostarda Até porque eu não sei que quantidade Você quer? Hum Eu ponho Esse é o meu? É Então tá, gente A gente vai ver Minhons da Nicole A porta tá aberta Porque tá calor Por incrível que pareça Tá quente Nicholas e o Thomas Tão esperando pra ver Minhos Meus amores Já vão colocando Já Busca Não, não precisa É só buscar ali Vamos botar Que espertinho Viu Então tá, gente É isso Agora são o que? Nove Nove É A gente vai assistir filme Hoje é dia de filme Então As piadas vão ficar Eu tô louco pra ver a parte do filme Porque eles fazem Até tarde O cover do Steve Boy Aham A bebê já tá dormindo faz tempo E é isso aí, gente Onde que você vai tomar? Então tá Você vai tomar Olha Ai, eu tô com um negócio Ele tá me doendo A boca Amor, eu tinha um copo Se bem que eu posso usar Esse aqui Que é o maior Esse copinho Tá aqui É Bem Vou usar esse aqui Que é o maior Não dá pra deixar na mão Das crianças Ficar colocando Não Porque você sabe como é que é Né Vocês vão pegar Deixa aqui É, deixa aqui Que daí a gente vai O canudo E colocar na garrafa Então tá, gente É isso Ai, hoje foi Esse sabadinho Assim Cheio de coisa Rendeu, né Esse sábado Né, mãe Nossa, a gente fez mercado Voltando, ainda limpei a casa Deu tempo de fazer várias coisas Então tá, gente Beijo E até o próximo vídeo Tchau